Meus amigos, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo com um apanhado geral de tudo que foi anunciado durante o evento digital de Monster Hunter Rise Sunbreak sobre a grande atualização 4 da expansão. E nesse vídeo, se você não assistiu, recomendo que você dê uma olhada. É o nosso último vídeo, eu vou deixar passando no card também pra que você possa clicar. A gente fechou mostrando uma nova skin da Vulcana que você pode ganhar, pode receber para o seu Palamute, tá? É isso mesmo, você pode usar a skin da Vulcana no seu Palamute e sair andando montada numa Vulcana em Monster Hunter Rise Sunbreak. Pra quem está na dúvida, essa skin por enquanto está disponível apenas para o Nintendo Switch e PC, ok? Steam, isso aqui vai estar disponível pra consoles somente quando o Sunbreak chegar pra consoles. Então tenha um pouco de paciência no futuro, essa mesma campanha deve acontecer pra você. Quem participar dessa campanha vai poder resgatar e o tempo é limitado, tá? Então quem participar agora pode já garantir ela em antecipado e no futuro todo mundo vai ter oportunidade de receber essa skin. Então se você quer tentar receber ela de forma antecipada, vou estar mostrando aqui como é o processo, beleza? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, esse canal é focado em Monster Hunter, cubra outros jogos também, tá? Em especial aí os jogos Action RPG, se você curte esse gênero, se inscreve aqui que você vai curtir o canal. Está rolando um sorteio também de Monster Hunter, se você quiser participar, é muito simples, deixar o link aí na descrição e deixo o convite também pra você participar e se juntar a nós, no nosso grupo do Discord e do canal, tá bom? O link vai estar aí na descrição também. Pois bem, meus amigos, antes de mostrar pra vocês, queria comentar algo interessante, tá? Essa é uma iniciativa da Capcom pra entregar essa skin da Vulcana de forma antecipada, meio que um sorteio mesmo. Só que o requisito é que você faça um Capcom ID. Sabe o que é interessante disso, pessoal? Eu acho que o Capcom ID é o que pode nos presentear com o futuro crossover de Monster Hunter. Crossover não, desculpa, crossplay de Monster Hunter em um futuro jogo, tá? Por quê? Porque o Capcom ID é tudo que a Capcom precisa pra ter o ID de um jogador ali, independente da plataforma que ele esteja. Se ela tem aquele cara logado no jogo dela via Capcom ID, se ela inserir o Capcom ID dentro dos jogos, né? Jogos futuros, ou até mesmo jogos passados, se ela quiser lançar updates. E ela tem o Capcom ID dos jogadores. Independente da plataforma, ela pode implementar ali por baixo um sistema de multiplayer que interligue esses jogadores pelo Capcom ID, independente da plataforma em que eles estão, tá? Então, importante pra caramba, eu vejo isso aqui como já uma forma de convidar a comunidade de Monster Hunter pra começar a se interessar pelo Capcom ID, pra eles, de repente, já coletarem dados dessa fanbase da galera que tá engajada nos jogos, tá? Então, vejo com bons olhos isso aqui e, é claro, naquela expectativa de que no futuro a gente possa receber um crossplay, beleza? Isso aqui já tá sendo utilizado no Street Fighter 6, por exemplo, tá? É um jogo que, pelo que eu entendi, vai ter crossplay. O Street Fighter 5 teve crossplay, mas eu não sei se ele usou esse sistema aqui, ok? Então, pessoal, tá aqui a entrada pra esse sorteio, pra você resgatar, vou deixar o link aí, você vai ver aqui o processo, tá? Pra comemorar o lançamento da quarta atualização de título, estamos distribuindo antecipadamente o conjunto de armadura em camadas Palamute. Aí, ela vai te deixar aqui algumas regrinhas e tal, pra você poder participar. O período de entrada é do dia 1º de Fevereiro até o dia 5, então é bem curtinho o prazo pra você concorrer e tentar receber essa skin de forma antecipada. Então, corra, enquanto é tempo, ok? Depois que os participantes receberem o conjunto de armadura em camadas Palamute da Vulcana, antecipadamente, ele será disponibilizado pra outros jogadores em uma data posterior. A armadura em camadas é um item cosmético que muda a aparência do personagem sem afetar suas estatísticas e habilidades, tá? Título suportado, Monster Hunter Rise, Sunbreak, pra Switch e Steam, como eu já havia falado. Como entrar, faça o login com o seu ID da Capcom, Cree ou Cree, né? Caso você não tenha um, preencha todos os campos do formulário. Eu já tinha um capcom ID, porque eu me inscrevi pra participar da beta de Street Fighter 6, inclusive eu fui sorteado, tá? Então você vai concordar, depois de logar com seu capcom ID, vai concordar e vai clicar pra entrar. Beleza? Aí tá aí o meu usuário, aí eu tenho Nintendo Switch, eu tenho Steam, eu vou colocar Steam aqui, por exemplo, detalhes de entrada, a minha versão, a versão digital, deixa eu tirar aqui, porque eu tô com o filtro pra não ficar essa cor branca no meu rosto, tá? Tá traduzido aqui, porque tá em português, mas é Steam, ok? Beleza? Então a minha entrada foi garantida, meu nick aqui que eu já criei, quando eu criei meu capcom ID, bonitinho, e tá aí, então cadastrado. Então, basicamente, deixa eu ver se eles falam mais alguma coisa aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, a informação sobre como fazer o download e etc, vai ser enviada pro seu e-mail por volta de 6 de fevereiro, tá? Ou 7, é só ficar de olho aí, provavelmente eles mandem algum código, alguma coisinha, tá pessoal? Então, bem simples, se inscrevam, já comecem a engajar com esse capcom ID, porque eu acho que ele pode ser a chave pro crossplay que a gente tanto espera no futuro breve. Beleza, galera? O que vocês pensam sobre isso? Concordam que isso faz sentido? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar sua avaliação, que é importante, mas comentáriozinho aí também, se você pretende pegar esse skin da Velcana, você gostou desse skin? Eu, na minha opinião, usar um monstro como a Velcana como skin de Palamute é quase uma heresia, Hunter, né? O cara tem que ser jogado na arena com Fatales e ser queimado, tá? Velcana é um monstro muito incrível pra ser usado como montaria, na minha opinião. Mas é brincadeira, obviamente. Quem curtir, use a skin aí à vontade. É apenas uma opinião minha, eu não gosto muito dessa ideia de usar monstros como montaria, como eu comentei no vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não viu o último vídeo, dá uma olhada aí, tá bom? Dá aquela moralzinha pra gente. Até o próximo vídeo, então. Valeu e fui! Fui!